Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço aí para quem gosta do conteúdo apresentado, já deixa seu like. Quem estiver assistindo pela primeira vez aí, também se apreciar, se inscreva para dar aquela força. Hoje a gente vai mostrar a Betsy Braddock, Psylocke, sua encarnação de ninja telepata, trazida pela Iron Studios, na escala 1x10. Faixa arte, já como de costume, temos a representação total da personagem, interessante. Mas vamos lá ao unboxing. Aqui vamos retirá-la da embalagem. Vou tirar dessas partes aqui primeiro. Literalmente, aproximadamente meio braço de um sentinela. Acredito que sejam os personagens que mais sofram aí nessa coleção dos X-Men. Todos em pedaços. Normal. Personagem, Iron Studios. A data, a escala, Made in China, nada fora do comum. Temos aqui. Cuidado, é vágil. Aqui o corpo. Com bastante cuidado. Vão ter surpresas. A cabeça. E aqui tem algumas partes presas com fita. Vamos lá. Provavelmente é a espada. A mão esquerda. Com a adaga aqui. Por último. Aqui é a espada partida. Apenas um pedaço da mesma. Ok. Vamos à montagem. Já temos a senhorita Elizabeth montada. Está na base. Tudo certinho. É um personagem que eu prefiro no momento não dar muitos detalhes sobre a história. Não li muito a respeito da origem. Tudo que eu falar aqui vai ser... Ter sido lido através da Wikipedia e coisa do gênero. Sei que é bem confuso. Envolve troca de corpo e várias coisas aí. Originalmente ela é a irmã do Capitão Britânia. E aí corre uma história bem longa aí. E tem que ler mais a respeito aí para poder falar. Falando do item em si. Fazer um pouquinho aqui mais para perto. Não tão perto talvez. Dá para ver mais ou menos. O rosto. Razoavelmente bem acabado. Tem uma expressão de severidade. Claro né. Está no meio de uma luta. De um confronto. Interessante aqui para o detalhe da... A daga psíquica. Bem feitinho. Achei interessante também aqui. Dá para ver melhor o conceito da montagem aqui da... Da espada atravessando... Meio braço de sentinela. Por isso também que veio... Essa espada aqui. Apenas... Seccionada. Uma parte dela. E já está pintando por aí também. Provavelmente o dia que... Que esse vídeo sair. Já vai ter sido lançado. O arcanjo. Vai... Completar esse pequeno diorama. Nessa região aqui. Vai completar esse cenáriozinho. E aí faz-se uso dessa parte. Não vai ter essa necessidade de atravessar. Mais ou menos desta maneira assim. Só representando. Mas é bem legal isso aqui. Olha. 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 É legal ter o diorama completo. É o que eu tentarei fazer. Mas dá para expô-la tranquilamente. Devido a essa... É. Uma coisa caprichada. Eu achei bem caprichado isso. Como eu sempre digo aí. As bases dessa linha dos X-Men. Já são ali um... Um tópico de destaque por si só. A maioria delas pelo menos. Mostrando melhor. Toda a extensão do braço. Bem feito mesmo. Isso aí é uma peça que foi até mais cara. Se eu não me engano o Arcângel também vai vir mais cara do que tem vindo a linha normal. Eu acredito que seja principalmente pela base. Bem legal mesmo. Eu tenho que admitir que acertaram a mão. A pintura está bem adequada. Bem feito. Detalhamento. Tudo onde está. Está cortado. Parte da junção aqui das falanges dos dedos. Olha. Até parece um... Não dá para ver com perfeição aqui. Mas parece até um errugenzinho. Alguma coisa parecida. Muito caprichado mesmo. A tela aqui em si. Falei o rosto está ok. A pintura também me agrada. Tem aqui umas marcas. Representando uma sujeira mesmo. Como várias das outras peças também tem. O cabelo está... Esvoaçante. Uma bela representação. Sem dúvida. Achei bem legal. E você vê um detalhezinho ou outro. De pintura. Que às vezes escapa um pouquinho do uniforme para a pele. Coisa mínima. Assim, eu acho que não... Nada aqui. Que desabone. Então foi uma... Uma bela aquisição. Aquela comparaçãozinha rápida. Vou postar aqui. Trouxe. Chegou aqui. Dentro de sabre. Pelo pouco que eu li que eu pesquisei rapidamente. Tem ali um histórico de confronto entre os dois também. Uma ideia aí da... Da escala, né? Do tamanho. Dá para comparar um pouquinho. Porque aqui a gente tem, né? Outro... Pedaço de... Punho aqui, né? Uma parte da mão do... De outro sentinela, no caso. Os sofredores do diorama. Dá para comparar isso assim. Levemente. Dedos com dedos. Por exemplo. Aqui. É. Acredito que está. Razoavelmente batendo essa escala. Personagens também me parece que está. Está ok. Como ele está bem curvado, né? Dá para ter uma ideia exata da altura, sim. Mas em termos de... Corpo, assim, né? De... Massa. Acho que está. Está batendo. Aí. É... Tantinho aqui. Essa peça, com certeza, vai permanecer na coleção. Espero poder trazer também... O arcanjo para completar o restante aí. E se for realmente possível, farei um novo vídeo e com os dois. Então é isso. Críticas, sugestões, qualquer coisa aí, dúvidas, por favor. Fiquem à vontade para enviar nos comentários. Agradeço a todos e até a próxima. Até a próxima. E aí... E aí...